Olá, meu nome é André Comino, gerente comercial da Brudeina Autica. Hoje estamos aqui para apresentar o Samurai Fishing Thunder. O guerreiro das águas evoluiu. Fizemos um super upgrade no caiaque Samurai Fishing. Com uma abertura em seu deck, possibilitando a fixação do revolucionário motor elétrico Thunder Kayak Motor. Motor elétrico de 34 libras, sendo utilizado com bateria de 70 amperes, com velocidade máxima até de 7 km por hora. O Thunder Kayak Motor possui 5 velocidades à frente e 3 velocidades ré. O Kayak possui indicadores de consumo de bateria e, além disso, a sua fixação é bem simples. Dois pinos nas laterais dão muita segurança na utilização do produto. Possui ainda um cabo de energia, ligando o motor à bateria que é fixada na proa do Kayak. Com uma bateria de 70 amperes estacionária, a velocidade máxima chega a 7 km por hora e seu consumo médio em 6 horas. O Samurai Fishing Thunder será disponibilizado na versão com caixa térmica de 30 litros ou sem caixa térmica. Com uma caixa térmica, é a versão Combo. Disponibilizaremos nas cores lima com preto, savana, saara, mandril, uds e também no lançamento da cor azul. O Samurai Fishing Thunder possui alça de transporte na popa, kit elástico bagageiro, na versão Combo uma caixa térmica de 30 litros, banco com duas regulagens de altura, porta-varas do lado direito e do lado esquerdo, sistema de manche para acionamento do leme, alça para transporte do lado esquerdo e do lado direito, um remo, rebaixo para a vara de pesca, rebaixo para o próprio remo, em seu deck, fixação para o motor elétrico, rebaixo para o estojo disco artificial, possui ainda uma rédea para facilitar a pessoa ficar em pé, sentada ou até mesmo no transporte, tampa de inspeção para acesso ao interior do caiaque com porta-treco, tampa de proa com uma cuba removível, fixação para bateria e um pega-da-mão de proa. A fixação do Thunder Kayak Motor é super simples, você aloja o motor no deck do caiaque, fixa com os dois pinos nas laterais, pronto, o motor está fixado com segurança. O cabo de energia possui um guia que faz com que não inverta a polaridade da bateria no caiaque. No Samurai Finshi Thunder, a bateria deverá ser armazenada na proa do caiaque. Remova a tampa, remova a cuba, após a conexão dos cabos de energia, lembrando que o preto é negativo e o vermelho é positivo, a bateria deverá ser alojada no interior da cuba, apoiando nos Kizops. Possui ainda uma cinta que dará maior segurança à bateria, fazendo com que ela não se movimente no interior do caiaque. O leme do Samurai Finshi Thunder é acionado através deste manche, que você pode direcionar para a esquerda e você pode direcionar para a direita. A resposta é rápida. Além da Bruden revolucionar em todo o conjunto, inovou também no sistema de leme, substituindo o tradicional cabo de aço por um eixo de nox. O Samurai Finshi Thunder possui um rebatedor de hélice em seu casco. Independentemente da posição da hélice, na hora da retirada do motor, a hélice encontrar na posição correta. A Brudenautica, preocupada com seus consumidores, disponibiliza todos os documentos necessários para registro da embarcação nos órgãos competentes. Envie uma mensagem para saque.brudenautica.com.br e solicite o formulário. Siga-nos nas redes sociais, através do Instagram, Facebook ou através do nosso site, brudenautica.com.br Maiores informações através do saque.brudenautica.com.br ou através do telefone 14-3405-3300. Tchau, 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 tchau Obrigado.